batendo um papo com vocês, sou candidato a prefeito e portanto é importante que as pessoas conheçam o perfil desse candidato tem uma história na cidade de Londrina, aqui nasci, morei num bairro pobre, Vila Recreio, mas do qual eu tenho muito orgulho era o tipo de garoto que jogava futebol na rua descalço com golzinho arrancava o tampão do pé arrancava o tampão do pé e estudei em escola pública a vida inteira entrei pra polícia militar, eu passei por todos os postos da polícia militar até chegar ao posto último, o de coronel e uma coisa interessante, me aposentei faz uma semana no curso dessa campanha, então é importante que as pessoas conheçam o coronel Vila mais do que já conhecem porque o coronel Vila sempre foi uma pessoa pública, muito transparente sempre atendeu todas as pessoas nas situações policiais que aconteciam na cidade todas as emissoras de rádio, televisão, escrita, eu sempre estive atendendo e esse é o meu perfil e como prefeito eu terei o mesmo perfil que tive quando policial militar transparente, adepto da publicidade da propagação das informações e democrático com as portas abertas pra toda a coletividade é, eu acho que agora nessa campanha que o senhor tá fazendo falar com o público acredito eu que não esteja sendo ruim e nem novo pro senhor porque o senhor sempre se comunicou via rádio, via entrevistas inclusive eu já vi muitas vezes o senhor dando entrevistas sobre algum crime que aconteceu ou alguma justificativa que o senhor teve que dar em nome da PM então acredito que agora não esteja sendo tão bizarro assim pro senhor esse fato da comunicação isso é transparência sabe que um dos princípios que regem a administração segundo a constituição federal é importante que o administrador tenha esta consciência é o da publicidade então as pessoas têm o direito de saber o que acontece na administração pública eu como coronel da polícia como tenente coronel como major, tenente, capitão sempre fui adepto desse princípio sempre atendi a imprensa mesmo nos momentos mais difíceis mais espinhosos nós percebemos alguns administradores da administração pública que geralmente vem a público somente quando a notícia é boa aí é fácil você quer ver a capacidade de administrar é quando a situação é ruim e ele tem que se manifestar aí você avalia a habilidade do administrador e é a verdadeira aptidão pública que ele tem de dar respostas à coletividade isso é uma coisa que a imprensa sabe eu nunca deixei de fazer por pior que fosse a demanda muitas vezes pra vocês entenderem o nível da publicidade que eu dava ao meu trabalho as pessoas às vezes procuravam falar comigo no final de semana por causa de algum crime grave na cidade eu recebi as pessoas em minha casa as pessoas da imprensa que estão me ouvindo sabem que o que eu estou falando é verdade eu atendia a imprensa na minha casa mas nunca deixei de dar resposta às demandas que me traziam inclusive volto a dizer nos momentos mais espinhosos essa é uma proposta que já de antemão eu trago como prefeito um prefeito que por exemplo quando de repente a merenda for servida só com macarrão ele não se excuse da responsabilidade ele vem e explica o porquê isso está acontecendo porque isso aconteceu na cidade de Londrina recentemente e em primeiro lugar o poder público veio e disse que era fake news e ante a impossibilidade de manter a negação acabou ouvindo e admitindo mas não deu explicações observe que nesse caso é importante para que as pessoas tenham confiança no administrador que as pessoas percebam a publicidade a transparência da administração volto a dizer mesmo nos casos mais desgastantes até porque toda a administração toda a administração de qualquer que seja cidade grande ou pequena em algum momento vai falhar porque ela é composta por seres humanos nesse momento é importante que o chefe maior venha tranquilize a população explique o que está acontecendo e aponte a solução para a resolução desse problema independente do erro de acerto acho que você comunicar porque que errou porque que acertou também é bem interessante isso é importante porque as pessoas elas têm conhecimento observe a negação você vir e falar que uma notícia que é verdadeira é fake para tentar passar um pano e as pessoas acharem que está tudo certo parece-me que não é o ideal as pessoas têm o direito afinal de contas o serviço público só existe em razão da publicidade do atendimento dos interesses da população e por exemplo os pais daquelas crianças que vinham comendo macarrão todos os dias tinham o direito de saber o porquê aquilo estava acontecendo e tinham o direito de saber qual seria o caminho para a resolução desse fato sim acho que fica muito mais acho que fica muito mais não bonito mas aceitável você chegar na frente dos órgãos responsáveis e falar cara ó esse dia teve só macarrão porque a gente está com problema de licitação acho que fica mais que o pessoal que é